Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital para a segunda parte dessa apresentação da ferramenta ilovepdf. Bom, como eu falei no vídeo anterior, eu prometi mostrar para vocês como nós podemos reorganizar um pdf e inserir uma página nele. Então eu vou procurar aqui nas funcionalidades do site ilovepdf e eu vou procurar essa versão aqui, organizar essa função aqui. Ordene as páginas de seu arquivo pdf como preferir, exclua ou adicione páginas pdf ao seu documento como lhe for mais conveniente. Então eu vou clicar nessa função aqui e ele vai pedir que eu selecione um arquivo pdf. Eu posso também arrastar o arquivo pdf da pasta onde ele se encontra para cá. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui o meu arquivo pdf, ele está em uma pasta, opa, ele está em uma pasta do mestrado aqui. Eu vou pegar a dissertação de uma ex-orientada minha. Eu acho que essa versão aqui já está com a folha. Ok, ela já está com a folha. Então, aqui está a folha com as assinaturas da banca. Vamos supor que não tivesse essa folha. Então, vejam só, aqui eu posso simplesmente eliminar folhas, ok? E eu posso reorganizar o meu pdf. Bom, mas como é que eu posso fazer para inserir uma nova página aqui? Vamos, então, clicar aqui, ou só passar o mouse aqui em cima, né? Adicionar mais ficheiros. Pode ser do computador, do Google Drive ou do Dropbox. Então ele se integra com essas redes, esses servidores de arquivos na nuvem. Eu vou clicar aqui, carregar a partir do seu computador e na mesma pasta eu vou puxar a folha de assinaturas do SEI que foi gerado pelo sistema SEI com assinaturas digitais dos membros da banca. Vejam, os dois arquivos estão aqui no final. Então eu vou selecioná-los segurando o CTRL e vou arrastá-los para a sua nova posição. Opa, aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Eu vou usar o scroll do mouse e vou arrastar até a posição em que essas páginas devem ficar. Ó, eu trouxe somente a página com os códigos QR. Então eu vou puxar essa outra página, a mesma coisa. Clico segurando o botão esquerdo do mouse. Com o scroll eu rolo a página até aqui em cima. E agora eu coloco, opa, a página aqui. Só vou reorganizar essa página porque ela foi para o lugar errado. Vem para cá. Vejam, então agora eu inseri dentro da dissertação as páginas com assinatura digital dos membros da banca. Então agora eu vou clicar em organizar e ele vai gerar um novo PDF. E quando estiver pronto eu posso baixar o arquivo. Bom, a tarefa já foi processada com sucesso. O arquivo já foi baixado e ele vai ser, ele pode ser aberto já com as páginas no seu lugar. Essa é uma tarefa muito interessante que esse site faz sem a necessidade de instalar nenhum software. Eu espero que essa dica seja útil para vocês, pessoal. Até o próximo vídeo.